Este mês é cheio de mudanças na minha tirolice porque a ideia era fazer vídeos dedicados de cada classe para lançar este mês Mas como tem acontecido tanta coisa no torneio nestes últimos tempos, eu acho que se calhar é melhor guardar esses vídeos Para ter certeza que está tudo garantido e talvez só lançá-los no final do ano Onde temos mesmo certeza que todos os campeões de 2023 estão confirmados e estão vistos no canal com guias Para perceber muito bem como é que funcionam e para ficar isso mais fechado Porque grande parte das mudanças que vão ver aqui no vídeo são com base no top 10 Que grande parte das classes não tinha tanta atenção com base em haver constantes mudanças Melhorias, campeões novos, pessoas a descobrir coisas novas sobre os campeões, etc Portanto, não só temos os dois campeões do costume, mas está a nunca esquecer os novos campeões Que foi o Morbius na pista dupla e o Obisomem na noite Mas também tivemos, por exemplo, a melhoria da Vivizão que está incluindo na parte aqui de subir E houve mais mudanças além das que estão à mostra para vocês neste momento Mas pelo menos as que estão com as cores especiais que eu tenho aqui sempre na agenda no final da Tier List E fica tudo visível também no final do vídeo onde vamos comparar Mas podem aqui ver as principais mudanças Mas vamos começar com os novos campeões Morbius, da pista dupla, que foi um campeão que tinha muito em cima dele mesmo por causa disso Porque se dependesse muito de duplicar, era chato porque a malta conseguia o 7 E depois calhar precisava de estar duplicado Mas eu diria que na maior parte dos casos nem é preciso A única coisa que ajuda é, por exemplo, enfrentar debilitações de dano Que ele não tem grande utilidade Portanto, se for debilitação mesmo, não passiva Ele até pode regenerar com a força de vontade E sobreviver durante mais tempo Mas a principal parte de estar duplicado é enfrentar imundo de sangramento E é preciso mesmo estar duplicado ao máximo Senão não é garantido Por isso, tenha algum cuidado De resto, é um campeão divertido, não é o mais completo Portanto, está aqui ao pé do resto da sua classe Que é divertida, mas depende também do caso Por exemplo, se eu enfrentar místicos que anulam Ele fica super divertido É um ótimo exemplo Porque ele tem um bónus que ajudou com as mecânicas E se for anulado, passa a ser ainda mais forte em versão passiva Já o Lobisomem, tenho algumas dúvidas Mas acaba por ser um pouco semelhante até ao Morbis Que é, ele é divertido Também pode ser chato na defesa O Morbis também tem a mecânica de panar ou do voo Que pode ser um pouco chato No caso do Lobisomem, é ainda mais chato E no ataque, é que é um místico que depende muito dos bónus do oponente Ou depende de um estilo mais específico de usar Por isso é que eu tenho algumas dúvidas Onde é que ele fica? E podem ver que a classe mística está aqui muito cheia Mesmo no top Podemos ir 25, até podemos ir 30 Com base aqui na ordem toda Mas eu tenho muitas dúvidas Porque alguns campeões podem ser classificados como melhores que os outros Mas depende do caso É o problema de estarmos num jogo com 9 anos E com cada vez mais modos de jogo Que é, classificar todo o jogo como um todo Torna-se muito complicado Portanto, o Lobisomem ser considerado Por exemplo, top 25 ou até top 21 Que é onde ele está Não é mau Especialmente agora que tenho aqui a estilo Isso mesmo a não considerar nenhum campeão mau Por exemplo, aqui o último até é invulgar Por exemplo, mas está aqui no final de inestimável Eu acho que isso é bom de estar, por exemplo E eu acho que ele pode brilhar E dependerá do futuro Porque eu coloquei também mais abaixo com medo De onde é que ele vai parar no final De ser então um campeão recente Porque ele é super echado na defesa Portanto, eu esqueci de fazer um guia de como o enfrentar O ataque é divertido Mas também não é para toda a gente Pois a melhoria aqui da Vivizão Basicamente ajudou ela a ser ainda mais poderosa Um pouco mais rápida E também a ter um pouco mais de habilidades Que possam, por exemplo, evitar uma dominó Ou que possam evitar ela ser a parada Contente a retalhear as mecânicas Após ficar intangível Portanto, subiu Sim Mas grande parte foi melhorar Ao que já estava lá Por exemplo Portanto, acho que pode até subir mais no futuro Mas também requer alguma prática A ser usada Por isso, não sei muito bem Se ficaria acima do Stark E acima do Howard Mas acho que ser top 15 Também não é nada mal Mas agora o resto das mudanças Que eu vou aqui ir rapidamente Se não ficávamos aqui Imenso tempo Só a ir a cada um dos campeões E há sempre guis no canal Há outros tiros de outros meses Portanto, há informação para isso Mas vamos aqui começar Pela parte científica As espidas T de seda Vaco e Photon Básicamente são 7 estrelas Que ganharam ainda mais valor Mas também reconhecer O valor delas todas Por exemplo aqui T de seda Ótima no ataque Photon Ataque e defesa Vaco Ataque e defesa Portanto, muito, muito bom Enquanto o Masha O Aranha E o Anti-Vename Desceram Onde são bons No que fazem Mas acho que não são Por exemplo Top 10 Neste momento O Aranha depende do caso O Masha depende do caso Especialmente agora Com a penetração do bouquet Nos 7 estrelas Ameaçou-o bastante E o Anti-Vename É bom para as imunidades E é um pouco como o Vaco Mas depende um pouco Mais de cada caso Especialmente porque o Vaco Tem o dano dele Gata Negra subiu Com base em ver Muita malta A usar a Ruica e a Viúva Negra E tem sido incrível Para ela ser cada vez mais forte Dominó subiu E se fosse outra Tirolista Por exemplo Outra pessoa Se calhar era top 10 Mas eu gosto de ter A minha tempestade ali É a minha Tirolista E eu adoro a tempestade Enquanto o Neymor Desceu para dar lugar Ao Bispo e ao Mancha Logo de seguida Do top 5 Basicamente foi só Descida de 2 lugares Portanto não é uma grande Descida E 6 7 estrelas Depende um pouco De estado duplicado Portanto se tiverem Mais mutantes O Neymor não é prioridade Que é o meu caso Eu tenho o Neymor Mas tenho o Bispo E tenho o Mancha Na parte tecnológica Temos aqui a subida De 3 grandes tecnológicos Que eu acho que estão cada vez A ter mais valor A sentinela Acaba por ser a opção secreta Para quando há Por exemplo O Neymor Banido Tem mecânica Para a defesa Portanto eu acho Que ela é bastante boa E tem regeneração Que dá jeito Para enfrentar alguns Nós de debilitações Shuri Tanque Formiga Tanque Corrigida até após Então a sua melhoria Do invadir Por exemplo Portanto eu acho Que merecia a subida O ID Deathstrike Foi confirmado Que está segura também Por exemplo Portanto será interessante Ver agora Como é que ela vai ser Então usada Já que é a única Campeã assim mesmo Muito focada Em ser a armadura A dictar o dano Dela Por exemplo O Homem de Fert Tem um pouco Mas não é tão exato Como é o ID Deathstrike Enquanto a Lady Vamos ver como é que vai acontecer Porque já foi confirmado Que vai ter uma espécie De melhoria Com a parte dos Neurochoques Dela Portanto Será que ela vai subir Mais que este lugar Não sei Enquanto a Guillotine Desceu E isto eu desci Porque não havia conteúdo Do abismo Entretanto já foi anunciada A Necrópole Mas acho que ainda assim Não temos informações Concretas Que dizem se ela será Boa ou não Para lá E ainda assim também No dia a dia Por exemplo É semelhante ao Aegon Onde por exemplo Também até está No mesmo lugar Da própria classe Curiosamente Mas são dois campeões Que são fortes No abismo Mas isto é uma trilhice geral Portanto é complicado Avaliar Estes dois campeões Sem considerar Apenas o abismo Para classificar Ok São os melhores da classe Não é assim que funciona Depois na classe cósmica Subida de três Novos cósmicos O Adiador Ótimo controle das lutas Com a Intimidade Por exemplo Aqui a parte do Vox Que tem um dano Muito único para a classe E até Quase único Para todo o jogo Que é de generações Em forma de debilitação E que são Cada vez mais fortes Quanto mais longas elas são Mais dano elas causam E o Adam Que se são super agressivos Com ele Ele é super forte Descida do Rei Grute Que é um tanque E é muito bom agora Para o Seracis O boss do 8.3 Mas não acredito que seja Tão forte o top 10 Neste momento E tenho dúvidas Mas pelo menos Eu acho que fica aqui Porque ele é Imune a muita coisa É tanque É com regeneração É com dano Portanto tem muita coisa Acaba por ser É uma opção mais esquecida Enquanto o Hyper New Venom Desci Existe a sete estrelas Mas é top 15 na mesma Portanto não é mau Na classe mística Houve muito debate Na minha parte Muitas trocas de ideias Para saber exatamente Do que é que eu fazia Porque eu acho que é uma classe Que como eu tenho tanto amor É complicado classificar Cada um dos campeões Tendo em conta Que eu gosto de todos Porque por exemplo Posso gostar ao mesmo tempo Das chaves Do Aranha Da Maga Do Icano E depois tenho que os classificar Por ordem Ao mesmo tempo Portanto acaba por ser complicado Mas se eu tinha então Subir o Hood Que mesmo se for por exemplo Campo de combate O limite de balas Não é preocupante As chaves a sete estrelas Também é muito boa Para o ataque e para a defesa Até em frente a Galãs Por exemplo Temos aqui também O Aranha Supremo Que pode ser super chave Na defesa Se não tiver-se um imune A bónus E a Queer É uma situação semelhante Aqui a Domino Que é Se fosse se calhar Uma tirolista de outra pessoa Era a top 10 Para mim eu gosto De ter a Magali A minha campeã favorita Do jogo E é aqui a Queer É por exemplo Uma opção moenta Mas super boa Por isso Quando não estão no campo de combate Pode ainda ser melhor Mas quando depende-se de velocidade É um pouco chato Mojo Chi Mas continua a ser ótimo Está aqui ao pé do fanático Outro deus místico Portanto lá está Como é que eu classifico Um campeão tão forte Como o fanático E depois tenho que o colocar Em top 15 Quando há por exemplo Aqui o Homem Absorvente O Diablo E Canet etc É um pouco complicado Classificar sempre por ordem Mas está aqui Literalmente ainda no top 15 O Mojo O Simbiote Supremo Também de Chi É top agora Vindo neste momento E é apenas porque Nunca se vê assim Eu a ser tão usado Mesmo que haja campeões cósmicos Com bónus Ou são imundos a ele Ou acaba por haver A melhor opções A levar por exemplo E aqui por exemplo O Ebony Maw Mephisto E o Sexquatch Que também subiram Mas encheu aqui Literalmente isto tudo Por exemplo o Sexquatch É tanque Mesmo sem estar aplicado a 7 Uma vez eu subi recentemente Para rank 4 Portanto é bastante bom Usá-lo para a defesa Claro Foi principalmente o intuito De subir para rank 4 Para a minha aliança Mas para o ataque Também é fixe Portanto é sempre bom Também o subir E é o top interessante Neste momento aqui Com eles dois E o Ebony Maw Acaba por ser também divertido Dependendo do cenário Pode ser bom para a defesa Semelhante aqui ao long Semelhante ao purgatório Semelhante ao lobisomem Portanto também é um pouco Complicado classificar o Maw Especialmente também Porque existe a 7 estrelas E o bom de mostrar agora A Shiro isso Assim no final É que eu posso comparar O que estava no mês passado Com este Por exemplo isto agora Foi o que vocês acabaram de ver Mas se eu fizer assim Podemos ver exatamente O que estava no mês passado Por exemplo eu vi O guardiador a subir O Neymar a descer a 2 lugares Eu vi também A mudança de Emafrost Que eu não falei Mas tidi também subir Alguns lugares Que estavam no interessante E subir para o inestimável E todas as mudanças Mas se quiserem Está igual visível Não vou mais trocar Para vocês poderem tirar Print e etc Ou então simplesmente O documento na descrição Como sempre está nestas tier lists E se quiserem também saber Exatamente como é que é Em relação aos 7 estrelas Que é uma complicação Ligeiramente diferente Já que temos que considerar Se dependem muito Estar duplicados Como é por exemplo O caso do Neymar Mas neste momento Estará já então no canal Esse vídeo Se quiserem ver Já que tivemos por exemplo A adição do Morbius E ainda pista dupla Mas até do Guerreiro Civil Mas nos dica aqui Mais este vídeo Espero que tenham gostado E até a próxima Fui